Parará, papapá Em eras passadas, em épocas distantes Vem nos campos camponeses Terras, torres e gigantes Onde a luz da lua era Com a ajuda de dois sós, nós, a lua, eu e ela Enfim sós Parará, papapá Parará Tudo tão lindo, duelos e duendes Danças folhas pelo ar Vida, adeus, boca contente Ano de mil oitocentos e dez Escrever ela com pena E beber só de tonéis Festas imensas Em castelos gigantescos Muita gente pra comprar Animais tão diferentes Um lugar alucinante Onde a presta não existe Tipo que herói é pra alegrar Você nunca fica triste Mas o rei deste lugar O dia resolveu falar Cante e dança em minha gente Porque o bicho vai pegar Suas reis e suas conquistas Respeitadas ali eram Por gnomos, cavaleiros, fadas que ali estiveram Em eras passadas Em épocas, estantes Reinos, campos, camponeses Terras, torres e gigantes Onde a luz, a lua era Com a ajuda de dois sós Nós, a lua, eu e ela Enfim sós Parará Pá, pá, pá Parará Enfim sós Parará Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá